Com a solução TOTUS, estamos preparados para poder alcançar novos objetivos e alavancar os nossos negócios. A Divigão começou com uma corretora de planos de saúde e caminhou para uma administração de benefícios. Então, nós somos hoje uma corretora e uma administradora de benefícios. No começo, uma empresa bem pequena, com poucos colaboradores, onde o trabalho era um processo muito manual, planilhas Excel, controles manuais. Então, nós tínhamos ferramentas para central de atendimento, ferramentas para faturamento, cobrança. E a opção pelo produto TOTUS foi justamente uma ferramenta que atendesse o nosso core business, que é a saúde, e que pudesse crescer junto conosco ao longo do tempo, que não precisasse trocar de ferramenta com o avião voando. E agora, com as soluções de tecnologia da TOTUS, a gente conseguiu derrubar essas barreiras de relacionamento e comunicação internas e também enxergar números que a gente não enxergava antes com indicadores. Hoje, nós conseguimos acessar as nossas informações de uma forma muito prática e muito ágil. Utilizando ferramentas como tablet, celular, notebooks, a informação flui de uma forma muito rápida. Há 12 anos atrás, a gente tinha, inclusive, muitas barreiras físicas, os departamentos eram fechados e tudo mais. No momento que a gente coloca uma ferramenta integrada, a gente começa a derrubar essas barreiras. Você começa a integrar os departamentos e seus processos passam a ser mais inteligentes. Há dois anos atrás, eu posso falar que nós tínhamos pouco mais de 3 mil vidas na carteira. Hoje, são quase 150 mil vidas na carteira. Então, ao longo desse tempo, a gente se preocupou sempre em crescer, mas crescer com inteligência. Com a solução TOTUS, estamos preparados para poder alcançar novos objetivos e alavancar os nossos negócios. TOTUS 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 TOTUS